Essa ponte aqui fica na divisa do bairro Beira Rio, de acordo com os moradores, com o bairro Olímpico. Fica na rua Carlos Alves de Freitas. Uma ponte que, de acordo com os moradores, está assim isolada tem praticamente dois meses. O que causou todo o problema aqui foi a própria população que mora aqui próximo, que acabou colocando fogo no madeiramento da ponte aqui. E devido a isso, o corpo de bombeiros, no dia que aconteceu o fato, veio aqui, apagou o incêndio, a prefeitura também esteve aqui, a Secretaria de Obras já esteve aqui também. Porém, eles tiraram o madeiramento que foi queimado e isolaram a ponte. Agora, os moradores estão sem poder ter acesso no bairro Beira Rio, que é através dessa rua aqui. A ponte está aqui, abandonada. Os moradores que moram aqui por perto estão questionando e reivindicando que a Secretaria de Obras venha e resolva o problema. Não deixam a ponte isolada da forma que está, porque é um local que é movimentado. É uma ponte que dá acesso ao bairro Beira Rio. Quem mora deste lado aqui não consegue atravessar para sair na 25 de agosto por causa da ponte. Quem mora do outro lado aqui também não consegue ter acesso ao bairro Beira Rio. As pessoas só conseguem passar por aqui, na verdade, se for a pé de moto ou veículo, não há possibilidade de passar. Então, os moradores estão cobrando, reivindicando que a prefeitura dê um pouco mais de atenção a eles, porque eles necessitam desta ponte aqui para ter acesso no outro bairro. A gente vai conversar com o senhor Clodoaldo, que mora aqui próximo, e que vai relatar com detalhes realmente o que aconteceu e desde quando que a ponte está isolada. Botaram fogo no lixo ali e aí foi para a cabeça da ponte. À noite não tinha ninguém para apagar, aí queimou os pau da ponte ali. A prefeitura veio, tirou a parte para poder não terminar de queimar a ponte, senão queimava tudo, né? A pauleira da ponte é tudo velha, tudo engraçado. Aí abandonaram aí, está aí até hoje. De lá de baixo ali, esses dias botaram fogo nas bananeiras ali, ninguém sabe nem quem foi. Há quanto tempo está interditada a ponte? Ah, deve ter uns dois meses ou mais. Então ninguém veio para arrumar mais? Não, ninguém veio para arrumar mais não. Só vieram, pagaram fogo, tiraram a madeira que estava queimando e abandonou aí. Está aí desse jeito. Para o senhor que mora aqui é ruim porque acaba desvalorizando o local? Desvalorizando e minha saída é para cá. Eu tenho terra lá para frente, lá, né? E a minha saída é por aqui. Agora para mim sair eu tenho que dar a volta lá, por cima lá, para pegar a estrada para lá. E aí fica difícil, né? Você vai pagar o imposto dentro desse aqui, é um horror de dinheiro. Mas na hora de fazer as coisas para a gente não faz nada. Ninguém valoriza nada aqui para a gente. Então é aí com esse capitalzão jogado fora aqui, ó.